A palavra de Deus diz em um evangelho de João no capítulo 12, no versículo 32 E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Bom, você já imaginou que Jesus, na hora da sua morte, pregando sobre a sua morte para os seus discípulos, ele falou que atrairia eu e você e todos aqueles que crescem no evangelho pregado por ele? Você já imaginou que precisou de Jesus morrer na cruz para atrair todos nós a verdadeira mensagem da cruz? Então é isso que eu queria trazer para todos os irmãos que me ouvem nessa pequena mensagem. Jesus Cristo não veio a essa terra em vão. A Bíblia fala, no primeiro capítulo de João, Ou seja, Jesus estava no princípio na criação do mundo. E também está no fim do mundo, pois ele conhece todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, meus irmãos, vamos anunciar a mensagem da cruz. Uma mensagem de perdão, uma mensagem de renúncia de nós mesmos, É necessário que creiamos que ele não morreu em vão. João teve um propósito, a minha vida e a sua vida. Deus nos ama. A palavra de João diz em João, capítulo 3, versículo 16, Ou seja, Deus viu que nós tínhamos jeito. Por isso enviou o teu filho com o propósito de nos resgatar. Nós fomos resgatados com o preço de sangue. Sangue este, vertido na cruz do Calvário, Com o propósito de nos redimir dos nossos pecados. Então, meus irmãos, vamos ser atraídos pela cruz de Cristo. Vamos voltar os nossos pensamentos há dois mil anos atrás E agradecer por este sacrifício glorioso. Só um ser maravilhoso como Jesus Para ter misericórdia de uma humanidade como nós. Nós não merecíamos, mas ele o fez. Porque ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.